Olá pessoal, estamos começando aqui a edição do Céu da Semana de 10 a 16 de março. Os eclipses vêm aí. Aproveite essa lua nova para fazer os ajustes necessários, porque essa é uma semana de lua nova que começa no dia 10 de março, já no domingo, ditando a tendência toda da temporada até a próxima lua nova do dia 8 de abril, que por sinal vai ser um eclipse solar. Mercúrio deixa o enevoado signo de Peixes e entra no papo reto do signo de Ares. No próprio dia 10, Mercúrio deixa o enevoado signo de Peixes e entra no papo reto do signo de Ares. Logo de saída, logo de cara, uma negociação muito especial com Plutão facilita o encerramento dos assuntos de uma vez por todas. Vênus, por sua vez, troca o desejo por liberdade, leveza, inovação, próprios do signo de Aquário, por onde andou, e passa a nos seduzir com romantismo e entrega. O clima muda completamente. Quarta-feira, dia 13, o melhor dia da semana, marca aí na agenda. Lua e Touro, em uma aliança com Saturno, tiram da pauta um monte de pendências. E à noite, num evento com Júpiter, nos promete uma sensação de plenitude. Legenda Adriana Zanotto